Oi, 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 bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e tô tirando aqui, gente, tava até esquecendo de gravar pra vocês, ó Tô tirando as plantas que estavam aqui, tava muito lindo, gente, mas vou tirar primeiro de tudo que também já diminuiu o tamanho aqui da minha lavanderia Se eu quiser usar aqui, ó, eu não tava podendo usar porque as plantas estavam aqui, né? E eu acho que elas não estavam gostando aqui, gente, porque fica muito quente, aqui é muito baixo, tá vendo? Então fica muito quente nessa área aqui, agora mesmo que eu tô aqui, gente, tá muito abafado, muito abafado mesmo Eu coloquei ela pra cá, daí tu vai dizer 10, mas da mesma forma tá fora de casa, né? Mas aqui, ó, a altura da garagem é bem maior Embora, né, essa parte aqui, ela venha junto com a minha lavanderia, mas tem aqui e tem toda essa parte aqui, ó Onde o vento, né, passa por aqui, certo? Só que deu o jeito que eu tô fazendo diferente dessa vez Antes nós tínhamos o banco, aqui aquele armarinho e as plantas seguiam pra lá Dessa vez o banco vai ficar centralizado pro lado de cá, esses que estão nos armarinhos, né? E pro... armarinhos... prateleiras, né? Ai, tô cansada E pra lá vai ficar os vasos, tá? Certo? Vou fazer desse jeito aí E eu tô vendo aqui agora essa planta aqui, porque ela tá assim, então ela tá o quê? Pra cima do banco, se alguém sentar ali, vai dar problema Então talvez eu troque esse com esse, entendeu? Eu acho que eu vou fazer isso, trocar aquele com esse daqui Vou ver aqui certinho, né? Daí eu tô colocando aqui ele certinho Esse daqui que é o bambu da sorte, gente Eu coloquei um cabinho desse aqui, parece cabo de vassoura, né? Mas é do antigo bercinho da Carol Que estragou Eu peguei a... guardei essas madeirinhas, né? E coloquei aqui pra segurar o bambu da sorte Olha só, esse daqui tá dando flor ainda, gente Meu Lira da Paz, olha que lindo Não sei quem que me acompanha aqui desde quando eu comprei ele Me irradinho, quase morrendo, gente Até fizeram preço... tipo de desconto lá no... no Big Que aqui em Joinville a gente chama de Big, né? Mas é o Walmart, né? Fizeram até preço de desconto, gente E ó, tá bem lindo aqui E esse outro aqui que eu ganhei da minha amiga da Jaque Olha só, gente, também tá com florzinha Olha só que lindinho E esse daqui eu ganhei um... era pequenininho, gente Olha só como cresceu Olha que lindo Enfim, né? Agora eu vou terminar de trazer os outros pra cá Vou mudar esse daqui de lugar Com aquele lá Ou talvez com esse, não acho que com aquele Eu vou ver certinho Porque eu quero deixar o pequeno mesmo pra cá Pra ele fazer assim, entendeu? Tô com roupa separada aqui Toalha, roupa preta aqui Aqui dentro já tem roupinhas que foram batidas Já pra mim pendurar, gente Eu já deveria ter limpado aqui Quando eu coloquei as roupas ali pra arrumar, né? Pra daí já poder vir e pendurar Mas acabou que eu não fiz, gente Esse daqui, olha aqui pra... Só pra mostrar pra vocês Eu também coloquei um daqueles palanquinhos aqui, tá vendo? Coloquei um palanquinho aqui Mas eu vou precisar replantar ele Preciso transplantar, que falam, né? Tirar daqui Ó, ó, ó Sabe? Estão colocando ovo? Acho que é galinha, né? Tem vários que eu preciso transplantar Esse é um deles Essa daqui é outra delas Ela tá bem apertadinha Tem bastante aqui, olha só Eu preciso transplantar também Ela daqui Mas vamos indo com calma, né? E esse daqui, ó Olha só que lindo Esse daqui Aqui eu coloquei os Os negócios aqui, gente Como é que é o nome deles? Os Varais, sabe? Depois eu vou pegar ali Que eu quero que eles fiquem aqui pra dentro Mas daí no dia da festa Eu coloquei ali E daí ficou ali Isso, né? Daí agora que eu vou tirar dali E esse daqui, ó Tá vendo? Olha que lindo, gente É um pneu pintado Coisa mais linda, tá vendo? Olha aqui Eu quero colocar lá na frente A gente vai fazer daí o jardinzinho E vamos plantar dentro dele A pessoa tá aqui com uma cara de acabada Porque o calor tá tanto, gente Tem que ficar cabelo curto Mas tem que ficar com um arquinho Porque senão não tem condições, sabe? Mas o que eu tava falando ali A gente vai plantar dentro dele, gente Aquela rosa, mini rosa Que a Carol ganhou de aniversário do pai e da mãe E vamos plantar lá na frente, entendeu? Eu quero colocar nesse dali de Joaninha, né? Pra ficar bem dela Saber que ali é o canteirinho dela, sabe? Tchau 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 Roupinha lavada, gente Tchau 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 Mas é bom porque a Carol, às vezes, no final do dia, vem aqui e senta. Ou durante o dia mesmo deita aqui, fica brincando por aqui. Então, é bom ter, né? Terminei de passar o aspirador, agora vou passar um pano. Daí a gente tirou a mesinha daqui, porque elas estão ali fora brincando. Só vou dar um, ups, assim rapidinho, ó. Ó, descosta, viu? Vou passar pano na casa agora, gente. Olha só, acabei de colocar aqui, ó. Vim repor, né, o meu mope. Vou passar no mope mesmo, daí eu coloquei aqui dentro, tá vendo? Dá pra ver aqui o óleozinho, nem sei se eu deveria, se eu poderia ter colocado aqui esses de óleo. Mas coloquei, gente, esse aqui de citronela, que deixa um cheirinho maravilhoso. Eu acho que ele espanta bastante os bichinhos, né, por ser de citronela. Esse eu acho que até mostrei pra vocês o dia que eu comprei, né? Deixa eu até abrir aqui, ó. Não, ele tem a travinha ali, ele terminou de centrifugar, mas... Ó, apitou agora. Ele não abre. Não tá querendo abrir. Tá, depois ele abre, daí. Ó, eu vou passar o paninho agora com esse daqui. Eu gosto tanto do de citronela, quanto do de eucalipto pra passar. Só que ele é óleo, né, gente? Olha só como é que ele fica, tá vendo? E daí eu coloquei aqui dentro desse borrifador, eu vou passar o pano assim mesmo na casa, tá? E bora lá. Elas estão ali atrás agora, gente, ó, brincando as três. Estão ali brincando. Eu não sei se eu te mostrei aqui já, mas ó, eu coloquei aqui dessa plantinha aqui amarradinha. Porque daí, assim, a gente amarra assim, daí daqui a pouco, ó. Eu até peguei as próprias raizinhas dela aqui, também amarrei aqui. Pra que daqui a pouco ela vá se grudando aqui, entendeu? Eu acho que vai ficar legal, né, gente? Vai ficar... Vai ficar bom, eu acho. Acho que vai dar bom, né? Espero que dê. Então, ó. Aqui já abriu aqui. Então, agora eu vou fechar aqui, colocar no borrifador. Deu passo o pano e depois, enquanto seca, eu venho pendurar essas roupas ali, né? A gente tem que ir otimizando o nosso dia, né, gente? Essa, na verdade, é a questão que a gente tem que ir fazendo na vida da gente, né? E aproveitando espaços de tempo, né? E utilizando esses espaços de tempo da melhor maneira possível, né? Inclusive, aqui, ó. Tô aqui, ó, com o fone de ouvido, né? Porque enquanto eu passava aspirador, enquanto fazia as coisas, deixei o celular parado aqui. E fui ouvindo. Coloquei ele numa live, fui ouvindo a live, falando. E daí, tu vai ouvindo. É muito bacana, gente. Esses microfones, esses fones de ouvido assim, quer ver, ó. Eu tava usando um ali, enquanto lavava a roupa, pendurava as primeiras roupas ali, ó. Já coloquei ele aqui na casinha dele, ele já tá carregando. Quando esse daqui, ó, estragar, acabar a bateria, eu coloco ali, ele carrega. Depois, eu dei a carga na casinha dele ontem. Então, daí, acho que ele dá umas duas cargas do fone. E assim a gente vai fazendo, sabe? Então, agora eu vou colocar esse aqui e bora lá. Gente, eu ia. Ia do verbo passado. Eu ia lavar aquelas mantas. Olha só, gente. Eu ia lavar as mantas, as roupas de... As... Os toalhos de... Pano de chão, né? Acabou o meu sabão em pó. E eu não tenho aqui, então. Vou ter que esperar aqui de que o Jás trazer. Eu tô batendo aqui, gente, agora. As roupinhas que ela ganhou de aniversário. Daí tem ali também uma camiseta nova que o Jásson ganhou do irmão dele e do Vasco. Fica até hoje no dia do aniversário da Carol. Já. Mas eu coloquei aqui tudo pra bater junto aqui. E deixei aqui, daí, a manta, né? Pra mim lavar amanhã. Eu coloquei aqui assim, ó. Propositalmente pra vir batendo um solzinho aqui. Aqui estão as roupinhas pretas que eu falei pra vocês, né? Tem uma blusinha de uniforme aqui. E tamo aí, gente. Eu não sei se eu cheguei a mostrar que eu pendurei aqui, ó. A minha peperômia, tá vendo? Olha só que lindinha que ela ficou aqui. Eu espero que daí ela comece a crescer mais que, né? Pegando mais iluminação, fique melhor. Vamos ver, né? E aqui tá a camisetinha dela. Ela gosta dessas camisetinhas assim, gente, que não tem aquela gola polo, sabe? Já tá quase cega essa daqui, ó. Pendurei aqui separadinha pra ela secar, pra ela poder ir amanhã. Porque o que acontece, gente? Agora eu vou entrar aqui, preparar um negocinho pra dar pras meninas comerem. O que que acontece? Eu não lavei roupa. Daí ali na sexta-feira, né? Nos dias ali. Então daí ficou os uniformes dela de quinta-feira, de sexta-feira. E daí segunda-feira eu também não lavei roupa. Então daí deu uma... Sabe? Mas agora tamo... Tô colocando tudo em ordem, né? Graças a Deus. Vou preparar aqui os pratinhos delas e levo ali pra elas tomarem um cafezinho. Tem brigadeiro ainda do aniversário aqui. Agora, olha só. Deu cinco horas da tarde. Elas foram lá lavar a mãozinha e eu fiz assim, ó, gente. Pedacinho de torre de bolacha, brigadeirinho, suquinho de uva. Tá aqui pra elas comerem. Coloquei a casinha ali no chão agora. Depois a gente devolve a casinha pra cá, que elas estavam brincando com a casinha agora, né? Então por aqui, gente. Agora tamo ali lavando a mão. Lembram dos balões, gente? Olha só. Só deixei lá. O tempo fez a... Ah, tem um aqui ainda. Cai daqui, ó. Aqui é planta. Depois eu pego a planta ali. Tem aqui também, ó. Mas consegui, ó. Tem alguns aqui ainda. Tá vendo? Tô juntando agora aqui, ó. Foi bom ter deixado eles mais juntinhos aqui, ó. Que daí a gente já consegue ir pegando tudo. E eu não precisei ficar estourando eles. Aquela barulheira. Assim eles foram estourando e esvaziando com o tempo. Prontinho. Ó isso. Ó isso. Demorei tanto pra encher isso tudo. As meninas tomaram café, né? Agora é a hora o quê? Da mãe tomar café, né? Mas eu queria só terminar ali de limpar as coisas, gente. É... Montei aqui pra mim rapidinho. Vou fazer meu cafezinho aqui. E o meu café eu sempre faço assim, gente. Eu coloco um pouco do café solúvel. Um pouco do achocolatado. Tô fazendo assim, que daí eu faço estilo caputino, sabe? E daí eu coloco um pouquinho de leite e a água quente. Deixa eu pegar o leite. Tô com... Olha aqui, duas caixas de leite abertas, gente. Deixa eu pegar o leite aqui. Mas eu gosto sempre de começar colocando. Assim, ó. Quer ver como é que eu faço? Já é uma dica pra vocês aí. É um caputino caseiro. Eu começo colocando o achocolatado. Daí tu vai ver, né? Se tu gosta dele mais com gosto de chocolatado. Ou mais com gosto de café, né? Como esse meu ali é um extra forte, eu coloco assim, ó. Da duas e meia desse aqui. E daí do outro eu coloco assim, ó. Tá vendo? Não chega a ser tão cheia. Não coloco açúcar porque é achocolatado que nem que eu tô usando o Nescau, né? Ele já é doce, né, gente? Então, ó. Eu venho aqui. Mexo bem. Ele não vai dissolver bem porque o leite tá gelado. Ah, tá. E daí, ah, Dez, mas o leite tá gelado. Se tu quiser colocar leite quente já, gente, coloca leite quente aí também, tá? Mas eu coloco assim porque daí como tá muito calor, gente, e eu também não posso ficar assim e tomar café, né? Daí desse jeito aqui, o que acontece? Eu coloco o leite e quando eu venho com água quente ele fica morninho. Fica bem gostoso. E o café, café preto, morno, assim, meio xoxo, já não é bom, né? Mas ele assim, ele fica muito gostoso. Ó, a coisinha dele já fica diferente também, tá vendo? Ó. Tá vendo? Aí tá prontinho. Bairro tomado, cabelo lavado, roupas todas estendidas, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Ai, meu Deus do céu. Tá aquele aqui na minha cara, né? Ó, roupas todas estendidas. Já tem roupa seca ali? Já tem roupa seca, gente. Mas eu vou recolher só amanhã, tá bom? E agora a gente vai comer. Eu tava preparando aqui, gente, ó, meu tênis, boné. Amanhã eu vou voltar a caminhar. Eu ia voltar quando a Carol começou as aulas, mas ele teve os preparativos das aulas dela, tudo, né? E a gente vai o quê, gente? Amanhã eu vou voltar a caminhar. Mas ó, o que a gente vai comer agora? Que delícia! Batata. Eu vou comer um sis. Você e o papai, eles dividem, gente. Opa, esse aqui, ó. Esse é o meu xis. E eles dividem cachorro quente e xis, né? Que esses dois são cúmplices. Cúmplices de um resgate. E eu vou finalizando por aqui, gente. Muito obrigada por ter me acompanhado aqui nesse dia de hoje, aqui nessa nossa... Nessa organização aqui das plantas, lavando as roupas, limpando a casa, trocando as montas do sofá. Muito, muito obrigada pela sua companhia, por você sempre estar aqui comigo. Não esqueça, gente. Não esqueça jamais que eu amo demais vocês e que eu amo demais estar aqui com vocês. E que tudo que eu gravo pra vocês é com todo amor, com todo carinho pra cada um de vocês, tá bom? Então, um beijo. Fica com Deus. E até a próxima. Tchau, galera. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.